E aí E aí E aí Também tá dando isso Mano eu quero saber o porquê que eu pago 10 reais E tem propaganda aqui Fala pra mim E ninguém reclama Agora vocês vão ver o ad também Alguém quer polvilho? Ó galera Não engorda E é bom pra matar fome Polvilho é horrível Horrível é a criação que teus pais te deram Eles viram ter te abortado Isso aqui tá no Prime Video Com esse grafo Eu paguei pra assistir assim Esse bigodinho de puta Eu vim te convidar pra tomar café da manhã Eu não posso eu tenho que ir pra igreja Eu aí falando como ele é Vocês são assim também? Bom então depois da igreja Pronto me deve 5 dólares Que isso? Que isso? Aí mina que vocês gostam aí ó Quando vocês terminam de carregar lá no LOL O que que ela faz aí ó Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus E a presença do Espírito Santo Os acompanhe agora e para sempre Doente Olha Você é um rapaz bonito Lars Oia? Cadê sua namorada? Eu não tenho Você é gay? Sim O meu neto é gay Eu sei tudo sobre gays Eu também Não deixa pra última hora hein Isso não é bom Tá bom É muito ofensivo chat Pra você um heterossexual top 2023 Bolsonaro Alguém perguntar se você é gay Já perguntaram pra mim Top 10 Caramba Tá sozinho no escuro quieto Sem fazer nada Caralho mano Calma aí mano Depressão Não tô afim de ver filme pornô logo cedo Não é pornô Tá ficando calmo hein É Mas olha assim mesmo tá Hã? Vendo pornô com um amigo Na cabine Dá pra personalizar e tudo Desde os vários rostos e partes Oi? Você projeta sua mulher Eu quero hein Oswaldão come Luan Oswaldão come Luan Olha só quanto custa Eu gastei toda minha grana no videogame Não é sobre a minha vida chat Para Lars É o seu dia de fazer café O cara tá ignorando a mulher mano Brabo Alguma mulher deve ter ferido o coração dele na moral O cara ia ser assim Sigma Shady Fiquei conversando Por que a mulher tá indo lavar a louça? Esse filme é machista hein Tem que ser deletado esse filme É Meu filho Problema nenhum Eu falei pra ela Exatamente É igual eu fico olhando pra baixo mano Tá bom Eu não olho no olho de ninguém Eu devo ser igual a esse cara aí não mano mano Então Eu já volto hein Mano o Ronaldinho assim tá perto de cambuquinha pra comer Só que eu falei pra minha mãe Não dá mais cambuquinha pro Ronaldinho comer Porque o Ronaldinho tá com dinheiro O Ronaldinho vai vir aqui e não vai comer mais nada Ele vem aqui ó Abri na minha geladeira achando que ia pegar coca cola Fala mano pega alguma coisa pro bebê Dei água pro bebê tá Foi sua mãe que fez pra você Água quente hein Quando eu tava te espervendo Água fervendo A gente conversou Eu vou fazer o desafio quando o Ronaldinho dormir aqui na live de 4 horas Eu vou tacar água fervendo na cara dele Só pra ver a reação dele Pra ver se ele esperava ou não Vou botar água fervendo naquela De panela de feijão quente Aquela que faz Vou esquentar água ali Pegar a panela e virar assim Na cara dele Olha o gráfico Caralho tá muito ruim Meu Deus Alô? E o filme ele tá em formato de quadro ainda Eu nunca vi esse formato em filme nenhum Caralho tá Na moral Como é que no YouTube Qualidade tá melhor mano Mano Olha a diferença Fixa essa imagem Agora Olha esse aqui Olha a diferença E tá em HD Como é que Como é que pagando tá pior mano? Ah É bom Ela 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 é cadeirante Então eu não quero Eu não quero É isso Não interessa Eu queria pedir um Por que vocês estão rindo chat? Eu sei que é um grande A gótica tá? Yeah A sucubus aí Eu vou comprar tá? Eu vou gastar Eu vou comprar uma boneca de 12 mil dólares Tá bom? Com o dinheiro de vocês Gães 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 Olha o tio Gães aí Brabo Ah não pode ser Que se metendo numa cheira que eu dei Eu acho que a gente vai ter que internar Ele tá falando Pelo Pix bolado Só dá um papel fudido pra esse ator KKKKKKK Que filme desconfortável Puta que pariu Se tá desconfortável Quer dizer que ele tá atuando bem Pensa nesse lado Ela Bom ela é brasileira Oi? Tinha que ser Bom Roubaram a bagagem dela Ah Brasileira mesmo Será que alguém já assaltou um cadeirante? Caraca a mulher A mulher janta bebendo água mania Que isso? Ele tá jantando bebendo leite Obrigado Bom Esse já foi o quarto da minha mãe É Vem aqui Vai entrar na pica agora Se eu fosse o irmão dele Eu transaria com a boneca só pra rir Ih caralho Eu saia correndo tá Ah Ah Nem fudendo Ele não limpou a boneca Puta que pariu Boneca toda gozada velho Aí é pica velho Conheça a autêntica garota Calma aí Calma aí meu Deus Moneca real Isso Natasha fugiu de Moscou O cara botou uma baby doll Baby doll não Uma sexy doll Na frente de duas crianças Eu sei que Todo homem aqui Quando foi no médico Já pensou na possibilidade De botar essa porra no pau E ficar moviando Não sou só eu né chat Pelo amor de Deus Eu não creio que ele seja Psicopata ou esquizofrênico Eu não acho que isso tenha Causa genética Ou alguma lesão cerebral Mas ele escuta vozes Quando é que ele vai ficar bom? Quando ele não precisar mais disso Doutora Como podemos ajudar? Acho que todo homem Precisa de uma boneca Sexual Fingir que ela é real? De jeito nenhum Eu é que não vou fazer isso Não dá muito Ela é real Vocês fariam isso pro seu irmão? O papo daí Eu internava e foda-se E tá maluco O cara E ficar com a boneca pra mim Ela adora crianças Botou o moleque ali sem equilíbrio nenhum Pra cair ali de cabeça Elas valem muito dinheiro E se eu não ver todas elas de volta Na minha mesa rapidinho É bom avisar pro seu ursinho Ficar bem esperto O cara tá ameaçando Com esse de pelúcia dela Bravo Esse aí come xeré aqui Porra Desculpe Ele comprou uma boneca que você infla Aí ela Que mulher vagabunda né O cara lá tô tranquilão Só que a bonequinha dele Ela já foi fofocar Olha lá Olha lá onde ela tá indo Fiqueira do caralho Ela Ela tem irmã? Queria eu ter uma mulher que não falasse Que isso Que isso homens? Tem graça nenhuma Não tem nada de massa É assim que são os homens fora do twitter? Não tem nada de massa Não tem nada de massa É assim que são os homens fora do twitter? Coisas acontecem Criptomania é desculpa pra... Pra roubar Ai eu não consigo parar de roubar Eu tenho doença Não você é um ladrão Filho da puta Podem contar comigo Merece estar preso A pergunta é O que Jesus faria? Que isso? Uma boneca? Sei lá mano Multiplicar? Deus não existe Iiii Ó mano ó Aqui... Aqui no chat Só tem seguidores fiéis de Jesus Cristo Ok? Ok? Respeitar Respeita o brabo Psi bam O bicho já tá toda aberta Preparada já Os pais Ah morreram quando ela era bebê Caralho A Lore Mas que pena É mas... Caralho Que bom Eu admiro isso É eu também O moleque quebrando o físico ali É o seu marido? Você deve ser muito sozinha Descreva assim As vezes eu fico tão sozinha que esqueço que dia é Descreva aí mano Ui? Tem que limpar né? Cheio de sebo Olha o cheiro Ah pai Ó A rabinha ali ó Tem gente que não gosta Tem gente que não gosta de ser abraçada Mas ela Eu gosto Não considera isso Ela leva pro lado pessoal Eu gosto de abraçar a mulher Ela acaba se magoando Mó peitão Gosto Entra Baxter Baxter amor Caralho Este é o meu marido Ó o Kratos Imagina Larsa O pau Se chama Bianca Ele transa com ela É pra isso que ela serve Estão falando da boneca ou da? Vocês vão se casar? Da mulher Gay Vocês aceitariam amigo de você e falar Pô mano, tua menina é boa gostosa Vocês iam ficar chateado? Dependendo do amigo Se fosse o Fabio Junior Vou falar então Fabinho É melhor tu ficar na tua Fica na tua aí, tá bom Fabinho? Moleque estático ó Pega no passinho filha Porra eu não sei porque Mas toda vez que tem uma cena com cemitério Eu lembro do... Do Spider-Man mano Da cena lá que... Tudo bem Do Tio Banks Não, tudo bem Eu aguento Porra, cara Só tristeza A Bianca quer trabalhar Me perguntar em um hospital Às quintas O moleque conseguiu emprego E você que está me assistindo não E som esse De Verônica é chave Calma, calma aí rapaz Sim, sim, sim Aí fica Não é pra menos que ele comprou Uma noiva de borracha Acho que ele está mais feliz que estou O papo daí A mina não engravida Não fala merda Não reclama Você fica fora Trabalhando o dia inteiro O que você quer que ela faça Que fique te esperando Você faria isso por ela? Ela te pediria isso? Mas ele está trabalhando? E quer se orgulhar dela Mas e eu? Como é que fico? Ah, bebezão Igualzinho meu marido Ela está de volta às onze Foda, Daniel O cara trabalha o dia inteiro E queria ver a mulher no final do dia Porra Porra Muito machista Tá tudo bem aí? Sou eu que geralmente ponho a Bianca na cama Ah, eu sei Se amou dele aí, filha Fala pra ele Deve ter eleitado tudo Apertou de mão firme, hein? É Aquele meu merda Caralho A mina Tá namorando um cara só pra afetar outro Que isso, cara Como é que pode, né? O cara todo animado Porra, de uma namorada E tá sendo usado pra fazer ciúme E aí, mulherada, hein? O que foi? Passar pro filme que... O cara foi embora O que foi? Foda-se 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 Bravo, tá? Entendeu? Ainda tem uma criança aqui dentro Mas você cresce quando você resolve fazer o que é certo O porão? Mas depois que eu deixar a Bianca lá, eu estou livre Mas só eu, então... Vai trair? Que feria tão bom lá Hahaha Disfarçou legal, né? Você botou muito efeito É Porque... Porque um homem não engana a esposa e isso é sério Depende, né? Claro que não E vice-versa Mais ou menos Ah, boa noite, Lars quando eu era criança eu falava como criança se falava o quê padre para o resgate chamar o resgate eu sei lá não sei o que fazer o que você queria que eu falasse e aí que sacanagem cara sei lá da puta que pariu para buscar uma boneca e fica chegado e galera se ela morrer e ele E aí a vela da xereca da que ele tinha comi essa velha em galera só morreu no avião na bgs e para bgs ele cai explodir se vão ficar triste ou feliz o que é isso que é pobre e só deu dois reais pelo pics se um avião cair com você dentro destrói a terra e vai gerar morrer eu vou com você isso devagar mas toma cuidado ser marido se ele pegasse a cabeça dela fez assim ó e a cabeça dela tá atrás porque ela é uma boneca tá ligado pobre o predileto delas a menina acabou de morrer a outra já tá ali carnicera isso fosse no Brasil já tinham gozado dentro da boneca e dado uma surra nesse cara ia virar meme todo quebrado na laje só aí mesmo que a cidade é de maluco para dar certo sim cara que a gente tá vendo um filme entendeu é um filme ficção não existe entendeu é um filme é isso caralho calma aí meu nome que cara eles pediram e aí chat pô gostei do filme foi um bom filme não foi ruim não não que você aprendeu com o filme eu aprendi que se eu comprar uma boneca eu vou comer ela pra caralho vou estourar ela e enchê-la de leite e aí e aí Aêêêê! Vai pra cima do meu chão, vai pra cima do meu chão. Deixa eu acima de cima do meu chão. Deixa eu acima de cima do meu chão. Eu choro mais fraco. Eu choro mais fraco. Eu choro mais fraco. Porra é muito boa essa bagunça. Eu gosto muito. O Shadow, cara. O Shadow é esse cara aí O Shadow, o Shadow O Shadow, o Shadow O Shadow Quem é Shadow? Bolado Porra, esse filme foi muito foda Que lindo A grita A grita A grita A grita O cara rindo Caralho Mulheres, que isso cara Isso me quebrou Coisa horrível Vem, vem comigo Vem comigo, vem comigo Dá na cara do preto Caralho Caralho Vem comigo Tchau 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 . . . . . . Pera, como esse cara vai se ralar, velho? Olha isso. Caralho. Um, dois, três... Calma aí, e... Ah, calma aí, Ronaldo! Porra, essa live foi muito boa, mano. Muito boa. Pera, isso foi muito boa. Onde você... Pera, o que foi? Pera, o que foi? Como é? Muito bem. Não, calma aí, velho. É o que foi, mano. Coela. Acho que foi feio, meu. Caralho O que é isso? Que coisa horrível Reação do Luan quando eu receber 100 reais Ah, calma aí, cara É, da última vez que eu confio, né Foi por causa do Guadagnetti Chato pra caralho Eu tava fazendo alguma coisa Que aí... Ah, eu tava jogando Re4 Que aí, porra Eu tava concentrado Eu não fiquei mais não Mancou Meu motoboy porque ele estava 3 minutos atrasado Meu nome é Armando Pinto Era uma madrugada E eu já estava jogando LOL Faziam 3 dias seguidos quando bateu uma fominha E eu decidi pedir pizza de rato morto com urubu assado No esgotão pizzaria O pedido estava previsto pra chegar às 3h33 Mas acabou chegando às 3h36 Eu já estava com fome E ia ter um motivo plausível pra ter devorado o motoboy Que foi exatamente o que eu fiz Tinha um sabor bom Mas não digeriu bem Comi também a pizza com maionese especial de chorume E bosta de cavalo Quando me dei conta de que estava perdendo a partida Mas rastreei o endereço dos inimigos oponentes Fui até lá E comi eles também Depois fui surfar com o Gabriel Medina Mas acabei bebendo toda a água do mar E agora estamos passando sede de nordestino Então decidi pular de paraquedas Mas fui atingido por um laser do governo Porque eles pensaram que um meteoro estava entrando em órbita No final fui abduzido pelo ET Bilu E levado pra um laboratório de experimentos alienígenas E depois fui exposto num museu Galera É normal a bosta sair vibrando com o toque de pedido do iFood? Um amigo mandou perguntar O TikTok tá com um monte de vídeo assim maluco, velho Os caras tão metendo a boca É, cara Para o que? Para o que? Para o que? Para o que é, por favor Ai, que bicho Pedindo por favor Meu filho vai ser assim com o Playhouse, tá? Oi Meu amigo Caralho, esse Discord Esse Discord tá, ó Moderador, ó Moderadores Lembrando que, ó Só lembrando aqui Esse Discord aqui Esse Discord não Esse Reddit não é meu Tá bom? Criar aí E eu vejo o meme Tem duas mil e trezentas curtidas Então, moderadores Olha só Cuidado Cuidado Com o que vocês aceitem aí Entendeu? Graças a Deus Não foi o que eu criei Esse aí O estilo zap Então toma cuidado Entendeu? Com o que vocês aceitem aí Acorda, filha da porra Vai Levanta, porra Que desculpa Pô, não vai ser nada não, né, gente Parinzinho Oi Já sou tua Cuidado Quintos O que que tem aí dentro aí? Tem um Windows XP Um Windows 11 Um Windows 10 Um Windows 7 CorelDRAW Caralho Tracto Wilkom Tem, tem, tem jogo aí? Tem, tem vários jogos Qual jogo tem? Tem Need for Speed Tem GTA Que mais? Tem Grand Tourism Tem vários jogos Tá bom Aí, até abacate Caralho Ashley Look at me Cara, que isso Ashley Look at me Appears He appears great with young guys Caralho Caralho Igualzinho Isso é mais divertido que um jogo de computador Tem mais ação Tome cuidado, 18 Toma, sua filha da puta Só porque é gostosinha não fica se achando muito, não Tava pensando que ia ganhar de mim, é? Isso Como se atreve? E Curirin se deu bem Copo 10 Nós aqui estamos pra brincar com vocês Tem muita diversão e coisas pra se fazer Correr na casa da vovó Fazer de tudo, jogar bola Descer no escorrega Gritar Porra Que isso, cara? MC respeito versus MC Que isso, cara? O foda é que a música do MC Tem quase 4 vezes as visualizações do MC respeito Isso reflete nas pessoas, tá? Por que ninguém quer ouvir A música do MC respeito? Caralho É o mesmo? É o mesmo? É o mesmo? Porra Tudo isso Nem fudendo Nem fudendo Sou viado A barca parece que ia ser o filme da Suzy Não, isso eu não falo Eu tô do lado das mulheres Babaca Eu tô do lado das mulheres E essa daqui que ele escreveu aqui, ó É... Por que não existe flor preta? Não! Não! Cancelado Foda essas vagabundas também no Twitter Que, enfim, tem...